E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alpe Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas duas Butterflies, duas Carambites, duas M9s, duas Baionetas e dois Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Bom, meus lindos, mas é o seguinte, vamos lá para o conteudinho, começando naquele jeitão. Eu preciso pegar nove facas para vocês hoje e eu vou depositar aqui no csgo.net mil dólares. Usando o cupom CALVO dá 30% de bônus, mil dólares vai virar 1.300. Hoje o meu foco não vai nem ser lucrar, vai ser conseguir nove facas. Eu quero nove facas. Ah, Saulo, e se as nove facas deram um valor de 900 dólares? Está lindo. Se eles deram em luva, a gente vai. Vamos primeiro nessa survival aqui. Será que a gente consegue? Gosto, 2%. Não pagou. Mano, aqui a gente vai ter que ir tudo de modo rápido, na verdade. Vamos embora. Tem que modo rápido, não tem muita emoção, né? Modo rápido é ausente de emoção, velho. Saulo, mas você já fez o sorteio dos subs do mês passado? Já fizemos. É, tem dois que ainda não responderam. Eles têm até amanhã, meia-noite, para responder, senão a gente vai fazer repique. Ó, gás, já foi praticamente 100 dólares do bônus e nada de faquinha. Não sei se vale a pena a gente fazer o papapuntei. Você pode mostrar o nome dos vencedores? Então, paga! Mano, a gente ainda está no bônus, então essa faca meio que veio de graça. A gente depositou 1.000, estamos com 1.200, já pegamos essa faca. Se com esse bônus a gente conseguir pegar 3 facas, 100 dólares de bônus para cada faca, está lindo. Para quem está chegando agora... Ah, Saulo, por que você está tentando essas facas mais baratas? Porque normalmente a gente busca umas facas mais caras. Porque a gente vai sortear no mínimo 9 facas para quem é sub aí da live esse mês, velho. No mínimo 9. Se a gente conseguir mais de 9, a gente sorteia mais de 9. Mesmo se eu não conseguir hoje as 9, depois a gente consegue, tá ligado? Depois a gente consegue. A conta é sua, então? É, essa conta aqui é minha. Não é na conta de inscrito, não. Tem gente que chega na live achando que por eu estar indo em faca mais barata, eu estou na conta de inscrito. Não, aqui é conta minha. Saulo, está te faltando fé. Ô, louco, eu sou a pessoa que mais tem fé. Qual o plano de hoje, Saulinho? O plano de hoje vai ser pegar pelo menos 9 facas aqui no CSGonet. Depois eu vou lá para a minha conta principal, que está mais rixunchuda de saldo. E aí lá eu vou buscar uma faca para o sorteio. Ah, não. Nossa, é muito sono. Eu ia falar pegar a faca do sorteio mensal do Insane, mas a gente já tem a faca do sorteio mensal do Insane. Vai rolar sorteio hoje? Ah, vai nada. Claro que vai. Que live do Saulinho que não tem nenhum sorteio. Fala para mim. Calo, já vendeu o Onix? Até onde eu sei ainda não. Ninguém está querendo comprar um Onix não. No Pix está quanto? Mano. Então toma mais uma. Legal, legal. Então até o momento, duas facas. Aqui a gente depositou mil dólares, então ainda estamos no bônus. Já pegamos duas facas no bônus. Mano, vou dar três tiros de 15 doll nela. 10%. Opa! Caralho, olha o... Olha o Provebre. Teria pago com o saldo que nós estávamos tentando. Mas está bom. Está ótimo. Pronto. Então pegamos já três facas com o bônus. A Shadow não vai vir. Não tem importância. A gente já pegou uma Survival Safari, uma Paracordia Sport. A gente pode pegar uma Navaja Blue Steel. É, uma Navaja Blue Steel. Então já temos três facas das nove que vamos tentar pegar hoje. Paulo, vai na Easy Knife. Calmou, Calabres. Está dando bom aqui. Para que a gente vai sair daqui? Está dando bom demais. Ai. Ai, podia pagar mais uma nessas próximas três tentativas, né? Aí só com o bônus quatro facas. Aí olha que coisa linda. Podia, né? Tá, então agora, clã, chegamos no saldo real. Agora vamos começar a gastar a grana que nós realmente depositamos. Ah, mano. Eu vou com dez doll agora. Já. Três facas. Só que não é preciso de muito mais que três, né, velho? Não é preciso de nove. Pô, se nós estivéssemos com quinze, teria pego, né? Nove... Quinze? É, teria. Caralho, por que eu não fui com quinze doll? Cada tentativa é noventa por cento de chance de perder e dez por cento de chance de ganhar. Só que, porra, a gente já tentou tantas vezes e, pô, está na hora de pagar, né? Paga, finalmente. Ô, faca dura da porra. Olha lá, então essa é a quarta faca. A gente precisa pegar mais, pelo menos, cinco. Ó, sete pontos e cinquenta e um por cento. Vou abrir duas dela, easy knife. Uhul! Agora é isso que eu estou falando. Legal! Então já foram cinco facas. E ainda temos setecentos e quarenta e três dólares. A gente colocou mil. Ai! Não tem outra caixa que vem faca e é mais barata. Só que a chip knife mini é uma chance de vir faca de, tipo... Bem pouquinho, meu amor. Traquei essas nove facas para sorretear para vocês. Opa! Olha lá! Tá bom, tá bom. Pagou a mais baratinha. Mas está valendo. Mano, se a gente conseguir pegar mais de três facas que esse saldo, mano... Que dá para acontecer, dá para... Tipo, também dá para não ganhar mais nenhuma faca. Dá para não pegar mais nenhuma. Mas... Se a gente conseguir pegar mais de três... A gente... Sorteia mais de nove facas. Esse é o drin. Nossa, noventa e cinco, mano. Saldo, dá só porradão de trinta e cinco... De trinta e três por cento. A chance de dar merda desse jeito aí é muito maior do que assim, irmão. Porradão de trinta e três por cento não é uma estratégia boa. Tipo, pode ser que tudo dê sorte, mas... Não é uma estratégia muito boa, não. Filipe Pabê mandou nove reais. Saulão, mostra quem ganhou as facas do mês passado, por favor. Mostro, mostro. É só... Na verdade, é só você entrar no link do sorteio do mês passado. E... Aí vai estar lá todos os vencedores para você conferir. Os Proveble Fair, tudo bonitinho. Sete facas. Faltam duas... Duas para a gente sair com... Com o que eu queria de início. Seria muito bom se pagasse no Skip Red. Aí seria o Dream. Se pagar no Skip Red é o Dream. Quarenta. Confere os Proveble Fair. Aparece aqui pela extensão nossa. A gente não precisa mais abrir aqui o perfil e fazer isso aqui. Porque a gente já consegue ver pela própria... Pela extensão, ó. Voltei. Parou, 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 parou. Ah... Ah, quase já voltei. Deu ruim. Puta que pariu. Tá vendo? Aí que dá merda. Vou dar o tiro de novo. É sequência de abalo. Ah, a gente precisa de só mais duas faquinhas, pô. Só mais duas. Foda-se. Aí, legal. Ok. Então falta mais uma faca. Mais uma faquinha. Mais uma faca e a gente tem 241 dólares. Ó, mano. Não veio nenhuma P90 que tem 15% de chance de vir, velho. Fair. Ai, mano. Só falta uma faquinha. Uma faquinha só. Uma faquinha só. Faz agude pra nós, S. Go, net. Só mais uma. Aqui a gente tá tentando sair meio que no 0x0, tá ligado? Tem saldo pra ganhar mais uma, Saulinho. Mano, tem. Isso aqui tem que ter sorte também, né? É o tal do Rippas. É o Rippas porra nenhuma. Legal, legal, mano. Não consegui fazer o que eu queria. Quero ganhar as nove facas. Tem 61 tentativas de um dólar. Tem que dar pra nós dar o tiro também, né? Tem uma tentativa de 33%. Vamos só ver se nós tá no Preju ou tamo no 0x0. 561 mais. 598. 615. 5, 8, 2. 6, 7, 2. 4, 8, 7. 6, 6, 1. 6, 3, 1. 6, 3, 9. 5.446. Mas, mano, eu acho que a gente tá no 0x0. É, mil dólares. Mas tá no 0x0. 60 dólares. Pé. Ah. Ah, calma aí. Tem umas caixas gratuitas. Será que se a gente juntar e dar um tiro numa faca? Será que não dá pra sair com mais uma faca aqui, não? Lembrando que todas essas facas terão pra sortear pra vocês. Minha meta era 9 facas. Se a gente conseguisse mais de 9 facas, seria tudo pra sortear pra vocês. As facas extras, digamos assim. Infelizmente, a gente não conseguiu facas extras, mas as 9 do sorteio conseguimos. 5.446 reais. Esse é o sorteio mensal pra quem é sub do Saulinho aqui na Twitch. Lembrando que depositamos 1.000 dólares usando o Concalvo. 1.000 dólares virou 1.300. Tipo, a gente... Não dá pra falar que a gente teve azar porque a gente, pô, buscou 9 facas. A gente não teve azar. Mas dava pra gente ter tido um pouco mais de sorte. Azar ou a gente não teve azar? Azar seria se a gente tivesse saído muito na merda. Fechou, meus amigos? Então, csgo.net, cupom CALVO. 30% de bônus. Chama. Não vou nem chamar de Profit. 0x0 não é Profit, né, Guilherme? No mínimo, 0x0.